Ora só, e agora tenho o privilégio de partilhar o palco aqui com o nosso amigo Marco. Uma salva de palmas para ele. Agora vamos tocar aqui umas musiquinhas, pode ser, para vocês dançarem aí em força. Bora lá. Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite, fui criado como um mercedo enjeitado. Para me impactar tudo o que tinha feito, cresci e desse jeito fiquei mal a mim de lado. Hoje estou noite, eu não sei meu cabrinho. Passos dias eu te mamar, dos feitos e coisa com mim. Ora, eu gosto de mamar, dos feitos da cabriquinha. Eu gosto de mamar os peitos a cada dia Mas não é a hora que eu quero um dia, cada dia é minha Eu gosto de mamar os peitos a cada dia Eu gosto de mamar os peitos a cada dia Eu gosto de mamar os peitos a cada dia Mas não é a hora que eu quero um dia, cada dia é minha Bora aí! A caravar com o palácio Quando era cheia, minha mãe não tinha lei Fui criado com um desejo ajeitado A caravar com o palácio Tudo o que tinha feito crescia Fiquei com um desejo ajeitado Hoje só olhando cheio a cabidinha Vais os dias a mamar os peitos da corpinha Eu gosto de mamar os peitos da cabidinha Eu gosto de mamar os peitos da cabidinha Eu gosto de mamar os peitos da cabidinha Na hora que eu quero que a cabidinha é minha Eu gosto de mamar os peitos da cabidinha Eu gosto de mamar os peitos da cabidinha Na hora que eu quero que a cabidinha é minha Vai aí Eu gosto de mamar os peitos da cabidinha Eu gosto de mamar os peitos da cabidinha Eu gosto de mamar os peitos da cabidinha Na hora que eu quero que a cabidinha é minha Com a minha noiva fui um dia a passear E parei o carro mesmo à beira e a domar Com o ar da praia o desejo esteve à costa E eu fiquei louco e ele me tinha amostra Mas de repente surgiu o guarda que está indo Que logo me disse que pouca vergonha é esta Eu o matei, o ventão do anjo traseiro Pedi por tudo para não me estragar a pés Vá lá, ó senhor guarda, não leve mal O que está a ver não é só o talental Ó senhor guarda, veja lá bem Nós somos nós, olha o ano que ela tem Ó senhor guarda, não leve mal Nós atestamos de casamento marcado Ó senhor guarda, veja lá bem Vamos cansar a pinta do mês bem Uai Ó senhor guarda, não leve mal O que está a ver não é só o talental Não é só o talental Ó senhor guarda, veja lá bem Nós somos nós, olha o ano que ela tem Ó senhor guarda, não leve mal Nós atestamos de casamento marcado Ó senhor guarda, veja lá bem Vamos cansar a pinta do mês bem Olá Vou passar uma palmas aqui para o nosso amigo Marco Boa Bata um palmas pá Onde é que está as palmas? Boa Falem aí Serga aí Eu não me opisava Boa